Bebê tubarão, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge, foge Foge, foge Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Papai, papai Cadê o papai Cadê o papai Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir, vamos fugir Mamãe, mamãe Cadê a mamãe, cadê a mamãe? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir, vamos fugir Ufa, todos a salvo Bebê, tubarão, du-turu-duru-duru Mamãe, tubarão, du-turu-duru-duru Papai, tubarão, du-turu-duru-duru Vovó! Sim! Vovó, tubarão, du-turu-duru Vovó, tubarão, du-turu-duru-duru Vou caçar, du-turu-duru-duru Vou caçar! Espera, espera! Titi a tubarão 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 Titi o tubarão 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 Primos tubarões 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 Vou caçar! Foge! 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 Sons e salvos! Sons e salvos! Sons e salvos! É o fim! É o fim! É o fim! É o fim! Pinkfong Baby Shark Found! Há dez peixes no fundo do mar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez! Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes, seis peixes, sete peixes, oito, nove e dez peixes! Ah, não! Um tubarão, um tubarão, um tubarão, lá vem um bebê tubarão! Vou fugir! Vou fugir! É melhor fugir! Vai! Dez peixes, nove peixes, oito, sete, seis peixes! Cinco peixes, quatro peixes, três, dois, um peixe! Não tem peixe, não tem peixe, não tem peixe no mar! Tubarão, tubarão, só um bebê tubarão! Só queria ser seu amigo! Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão! Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão! Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão! Bobó tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou! Fogo vai! Vovó tubarão, tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 mexe Familiar de dedos Querido, leve essa cesta para a vovó Sim, mamãe As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar Sirina Rocha, pinça, 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 pinça Eles me assustam A enguia no escuro pisca e pisca, 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 pisca A enguia no escuro pisca e pisca por todo o mar A baleia com sua boca abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A baleia com sua boca abre e fecha por todo o mar O tubarão faz turududu, turududu, turududu O tubarão faz turududu, por todo o mar Oh, meu netinho, vem aqui Hello Pinky, Pinky, Pinkfong 3.Cito PING FONK Olá, Pinkie, Pinkie, Pinkfong Olá, Funky, Funky, Pinkfong Olá, Pinkie, Pinkie, Pinkfong Pinkfong! Amo Pinkie, Pinkie, Pinkfong Amo Funky, Funky, Pinkfong Amo Pinkie, Pinkie, Pinkfong Pinkfong! Amo Pinkie, Pinkie, Pinkfong Amo Funky, Funky, Pinkfong Amo Pinkie, Pinkfong Big Fog! Yeah! Ei! Pode entrar! Abaixe as suas calças depois A cueca sente na privada E faça xixi O xixi vai pela privada Xixi 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 Tchau privada, te vejo no próximo xixi Na privada, na privada, na privada Na privada, na privada, na privada Na privada Ei! Pode entrar! Abaixe as suas calças depois A calcinha sente na privada E faça co-cô O co-cô vai pela privada Coco-co-co-co-co-co-co Tchau, privada, te vejo no próximo cocô Na privada, na privada, na privada Oba! Já sou bem crescidinha! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge! Foge, foge, foge Sons e salvos É o fim É o fim É o fim T-Rex Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim T-Rex T-Rex E de trunfolentos dentes? T-Rex 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 Terrível dinossauro? T-Rex O melhor dos caçadores Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue fugir de mim Feliz, feliz, triste, triste Bravo, bravo, surpresa, surpresa Se você está feliz já pode rir Se você está triste vai chorar Se está bravo respire fundo Se está surpreso pode pular Puxa vida! Fome, fome Assustado Envergonhado Se tem fome a barriga vai rotar Se tem medo os olhos vai cobrir Se está envergonhado se disfarce Se está com sono pode bocejar Vamos lá! As rodas desse ônibus vão girar Vão girar Vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar, vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar por todo lugar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Vão girar, girar, girar Dou-lhe uma Parabéns pra você Nesta data querida, muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida, muita felicidade Muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Já, sim, sim Manoel, Manoel, Manoel É, 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 é Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Viva Manoel! Para! Viva! 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 O meu Deus, tá bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho